Melhorar a saúde de Itapevi Foi pensando nisso que a prefeitura conquistou uma nova frota de ambulâncias e a primeira UTI móvel da história da cidade Estou achando ótimo, o que estava precisando era disso mesmo Mas agora está tudo melhorando Ao todo, são 27 veículos incluindo unidades adaptadas para pacientes de hemodiálise e pessoas com deficiência Eu vejo isso aí que seja um negócio bom, né? Para nós, para a saúde que antes não tinha isso aqui e hoje tem graças a Deus Aos poucos, vamos melhorando a nossa cidade